Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Vitória e sejam muito mais que bem-vindos no meu canal! Bom gente, o vídeo de hoje é um videozinho de skincare, mas não é um videozinho simplesinho, tão assim, um skincare tão simples. O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um recebido da Sousa! Gente, eu não sei o que tem dentro, eu ainda não abri, ó, tá lacradinho, porque eu falei, não, eu já ia lavar meu cabelo, já ia fazer o skincare, mas aí eles chegaram e eu falei, hum, que perfeito! Então eu aproveitei pra fazer o unboxing pra vocês, ver o que eu recebi, ver os produtinhos que tem dentro, eu tô muito, 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 muito feliz. Então é isso, chega de bababá e bora lá ver o que que é esse produto, eu tô muito, muito animada, bora lá! Vou pegar meu estilete aqui, vou abrir com vocês, ó, pra vocês verem. Vou abrir aqui com vocês. Ai, gente, olha que coisa mais linda! Ai, olha! Ai, gente, olha que isso! Ai, eu tô muito emocionada. Vamos lá! Vou mostrar assim, depois a gente vê. Tem essa carteira, eu não sei o que é, na verdade, vamos descobrir agora. Acho que é um espelho. Ai, é um espelho! Ó, tá escrito, mais espelhos, menos filtros. Olha! Tirei vocês um pouquinho do tripé pra mostrar pra vocês, ó, vem assim, ó, lave suas mãos, vem em casa e cuide-se. Dá salve para você. E aí, ó, já tem aqui na salve. Há quanto tempo você vive na sua pele? O arroba deles no Instagram. E aí tem esse cartãozinho pra mim, que aí tá falando da junção dos produtos, depois eu leio pra vocês. E aí a gente tem cupom de desconto, tá bom, bebê? E aí aqui é o que vem dentro. Vem esse antioxidante hidratante, ele tem nanovitamina C, 10% e ácido hialurônico, para peles secas e oleosas, ó. Depois eu mostro tudo no detalhe pra vocês, tá? Serum uniformizador, ó, também, coisinha mais fofa. E aqui tá falando tudo sobre o produto. Gente, desculpa o barulho, é que meu tio tá fazendo uma obra aqui em cima da minha casa. E aí eu não posso parar pra gravar, não posso pedir pra ele parar pra eu gravar e eu também não posso deixar de gravar porque ele tá fazendo barulho, né? Mas enfim, vamos continuar. É, observei aqui que todos são nova fórmula, esses dois aqui, ó, são nova fórmula. Ó, o hidratante e esse limpador, ó, é uma novidade pelo que eu li ali por cima no papelzinho, tá? Ó, e ele é vegano, sem crueldade animal. E acho que provavelmente isso aqui é uma amostra, mas eu já amei. Bom, gente, a gente já viu, né, como é os produtinhos dentro das caixinhas, como veio, o que tá escrito. Eu vou ler pra vocês agora, mas eu vou deixar aqui na frente do meu rosto ou aqui do lado pra vocês conseguirem ler junto comigo, tá bom? Então, bora lá. Nossos encontros são valiosos. Você é uma pessoa que queremos manter por perto e gerar muitas conversas. Por isso, você está recebendo duas fórmulas que são ainda mais poderosas quando combinadas. Para suavizar manchas e olheiras pigmentares, você pode contar com a sérum anti-manchas, tá? O sérum anti-manchas, o retinol da salve, que é esse sérum aqui, que além de uniformizar a textura e o tom da pele, tem alto poder de hidratação e, para complementar, o antioxidante hidratante. A vitamina C mais completa pra você, com ácido hialurônico, niacinâmida e cafeína. Suaviza os poros e linhas finas, além de hidratar, controlando a oleosidade. E para ter uma jornada completa, você pode iniciar os seus cuidados diários com um mini limpador facial. E tem mais, criamos o cupom personalizado pra você. Já vou deixar o cupom aqui pra vocês, bem marcado, pra vocês não esquecerem. Ele dá 30 reais offre na primeira compra, acima de 149 reais. Chique, né? Não esqueça de marcar arroba salve e nos contar o que achou do seu mimo. Com carinho, time salve. Eu amei o que eles escreveram. Já explicaram o jeito certo de usar, né? Porque eu, particularmente, já não tava tendo ideia. A única coisa que eu sabia como usar era o limpador. O limpador normalmente vem antes. Vamos abrir aqui o produto. Olha que fofura. Ele é bem pequenininho. Ele tem 15 ml. Eu vou... Depois eu viro a câmera pra vocês verem melhor. Ele não é... Você não aplica ele na pele. Tá falando aqui, ó. Modo de usar. Coloque uma pequena quantidade nas mãos. Acrescente um pouco de água e esfregue bem até fazer uma espuma cremosa. Aplique a mistura na pele úmida do rosto e nas áreas dos olhos. Massageando suavemente com movimentos circulares. Em seguida, enxague com água em abundância. Tá? Agora vamos para o próximo. O próximo passo seria o serum. Então, bora pro serum. Ver como é o serum. Ai, coisa mais fofa. Ó. O serum, ele tem 35 gramas, tá? Depois eu viro pra vocês. Vamos ver como ele é aqui. Ó, ele tem um biquinho. E aí, o modo de usar o serum... É... Modo de usar... Gente, eu não consegui fechar ainda. Ai, que bosta! Gente, eu apertei. Saiu. Ai, que droga. Não era pra fazer isso, ó. Já desperdiçando o negócio. Ah, cabaça! Nossa, era só virar. Olha que simplicidade. Desperdiçando. Gente, não tem cheiro, tá? Eu vi que eles são sem fragrância. Bora lá. Modo de usar. Aplique ao redor dos olhos e em todo o rosto, até o pescoço. Massageando em movimentos circulares, até a total absorção. Absorção do produto. Pela manhã, à noite ou quando quiser. Use sempre sobre a pele limpa durante o dia. Utilize protetor solar. E agora vamos para o último, mas não menos importante. Ó, vocês veem como é que a pessoa não... É... Tem informações. A pessoa burra. Aqui na tampa, tá falando. É que depois eu viro a câmera pra vocês verem. Tá falando. Aqui você gira pra um lado, abre. Você gira pro outro, fecha. Não, quer ficar apertando o negócio, fica desperdiçando. E por último, mas não menos importante, é o hidratante antioxidante. Também é 35 gramas. Ele tem a mesma quantidade, só que como ele é maior, ele parece que é menos. Ele tá falando que o modo de usar é você aplique o seu antioxidante hidratante ao redor da área dos olhos e em todo o rosto até o pescoço. Massageando em movimentos circulares até a total absorção do produto. Pela manhã, à noite ou quando quiser, sobre a pele limpa. As mesmas regras do serum. E aí agora a gente vai testar, né? Porque a gente não boba nem nada. A gente recebeu o produto, tudo perfeito. Eu já tinha lavado meu rosto no banho, mas eu vou lavar de novo só pra poder usar com vocês. Gente, já umdesci meu rosto. Ó, tá bem úmido. Agora eu vou pegar aqui um pouquinho do sabonete. Eu vou deixar aqui pra vocês um videozinho mostrando como é a textura dele. Ó, vou pôr um pouquinho aqui no dedo. Peguei uma quantidade razoável. Aí fala pra espalhar até fazer uma espuma cremosa. Cremosa. Ó. Expliquei. Agora eu vou no banheiro lavar com água em abundância. Porque eu só umedeci pra poder passar aqui com vocês. Mas eu preciso lavar com água em abundância. Então eu vou lá no banheiro pra poder lavar com a água da torneira. E aí daqui a pouco eu volto pra gente aplicar os outros dois produtinhos, tá bom? Voltei, gente. Já lavei meu rosto lá no banheiro. Já sequei, ó. Tá bem... E a minha pele tá bem sedosinha. Olha também essa espinha. Enfim. Agora, depois do hidratante, a gente vai passar o serum. O serum é esse aqui. Vou aplicar o serum agora. Vou usar o meu espelhinho de milhões, que eu não sou obrigada. Vou começar aplicando aqui na área dos olhos. Passar só uma gotinha, porque ele é bem líquido, tá? Passar só uma gotinha. Como ele é bem líquido, eu consegui espalhar pelo rosto todo, tá, gente? Eu sinto o produto no meu rosto. E agora, por último, mas não menos importante, o hidratante. Você aplica dois vezes que aplicou o serum, tá? O hidratante também é bem líquido. Então, eu vou aplicar só uma gotinha na área dos olhos. E aí E aí Então, eu vou aplicar só uma gotinha na área dos olhos. Então, eu vou aplicar só uma gotinha. Então, eu vou aplicar só uma gotinha. E agora, só pra finalizar o nosso skincare, eu só vou aplicar uma manteiga de cacau. A louca tá bem ressecada. Ó, gente, a pele ficou bem sedosa. Ela tá bem sequinha, ó. Eu amei. E o vídeo foi esse, gente. Eu tô muito, 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 muito feliz que a Salve me notou. Eu não esperava, pra ser sincera. Eu só fiz a minha inscrição e falei Fé, né? Se for pra ser, será. E se não for, não será. E foi. E eu tô muito feliz. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, eu posso estar trazendo pra vocês o resultado. Comentando com vocês. Olha, gostei disso. Tá dando resultado, isso e aquilo. E comenta aqui pra eu saber, tá bom? E aí, se vocês gostaram desse vídeo. Se vocês gostaram dessa novidade. Desse super recebido. Curta o vídeo pra me ajudar. Se inscreva no canal. Ativa o sino de notificação. Comenta aqui pra mim os vídeos que vocês querem ver por aqui. E me siga no Instagram. Tá bom? Então é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!